Vamos ao vivo novamente com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente agora a respeito do IPTU, Isael Espíndola. A gente falou agora há pouco do reajuste do combustível, tudo aumentando, mas não pode esquecer também esse imposto que é anual. Bom dia pra você novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu pensei que você ia esperar aí pra dar essa notícia pros três lagoenses no segundo bloco, porque já foi tanta notícia ruim. Principalmente essa da gasolina reajustando, né? Enfim, quem está feliz deve ser o Paulo Guedes. Esse deve estar feliz pra caramba. Mas enfim, Ana, vamos lá. Dia 29 de outubro, sexta-feira, vence a parcela do IPTU, do Imposto Predial Territorial Urbano. Ou seja, as pessoas que prorrogaram por conta da situação econômica diante da pandemia, principalmente no início do ano, que teve esse impacto tão negativo para vários setores, a prefeitura disponibilizou que fosse prorrogado. Bom, chegou. Chegou a hora da conta. Então, dia 29, vence aí essa parcela do IPTU e também, a oitava parcela do IPTU, e também a primeira parcela daquelas pessoas que optaram aí por prorrogação. Então, as pessoas devem ficar atentas, então aí, na sexta-feira, fazer o pagamento deste IPTU. Agora, Ana, se precisar aí do segundo boleto, né, de emitir a segunda via desse boleto, as pessoas devem acessar o site da prefeitura, 3lagoas.ms.gov.br, clicar no ícone tributos, em seguida imobiliários, depois emitir a guia online. É importante que a pessoa tenha em mãos o código do BIC ou do cadastro para informar, além também do CPF e o CNPJ, para emitir aí a segunda via deste IPTU. Bom, o Departamento de Administração Tributária está localizado na Avenida Rosário Combro, 285, no centro, com horário de funcionamento das 7 às 17, e também tem o telefone para informação 3929-1121. Então, Ana, sexta-feira, a oitava parcela do IPTU, e também a primeira parcela das pessoas que optaram pela prorrogação do pagamento do IPTU. Então, fique atento e mantenha aí sua conta, principalmente do IPTU, que é o dinheiro que a prefeitura utiliza para reverter tanto em obras, quanto educação, saúde do nosso município. Ana, volto com você.